Ontem a Riot surpreendeu o mundo inteiro, não só o mundo, o Brasil inteiro, tá, o mundo é maior que o Brasil, o Brasil é maior que o mundo, quem sabe, bom, de qualquer maneira, ela surpreendeu todo mundo, todo mundo ficou surpreso, porque a gente veio de uma grande evacuação da Riot, né, de todos os seus projetos, porque hoje é dia de Blaze, Blaze é uma plataforma de jogos online pra maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, pode pular essa parte do vídeo, lembrando, clã, quando você criar a conta da Blaze, coloca o meu código, usar um pra você estar ganhando um bônus de até mil reais no seu primeiro debate, Além disso, você também vai ganhar 40 rodadas graças dos jogos originais da Blaze, que no caso são esses jogos que estão aqui no canto esquerdo, esses são os jogos originais da Blaze, você pode jogar eles aqui, aprender, e muito importante falar pra vocês, pra fazer depósito, ó, clica em depositar, depois você coloca Pix e já vai tá caindo na sua conta pra você poder colocar em algum jogo da Blaze, e lembrando, clã, quando você for jogar na Blaze, seja responsável, não vai colocar valores que você não tem, por favor, coloca, por exemplo, uma skin do Liga Fulagens, que você tava interessado em comprar, colocar na Blaze, às vezes você se diverte, dobra a skin, triplica, dependendo da situação, entendeu? Então, jogue pra se divertir de forma responsável, e, inclusive, o depósito mínimo da Blaze é um real, então, com um real você já começa a jogar e se divertir aqui no site, então, tipo, vai lá, só vai, usa meu código, beleza? E pra você pegar, fazer as suas retiradas, né, é bem tranquilo também, você clica lá, Pix, já vai cair na sua conta instantaneamente, e, além disso, também tem suporte no site, caso você tenha algum problema, suporte é 24 horas, 7 dias por semana, beleza, clã? Hoje a gente vai tirar um pouco de Crash 2, o Crash 2 aqui, ó, hoje tá um pouco instável, mas vamos tentar botar 2x aqui, vamos ver se eu consigo pegar esses 3k e fazer eles virarem 6k, então, vamos lá, tava uma streak boa, a gente perdeu a streak boa, agora eu tô um pouco preocupado aqui, mas tá subindo, quando chegar em 2 eu vou parar, não deu certo, pelo amor de Deus, que desgrama, mas vamos de novo, vamos de novo, agora vai dar bom, agora vai dar bom, vai subir, porque foi 3 negativos, mas o ruim é que teve 5 positivos, a gente perdeu a oportunidade aqui, você vê, né, as últimas jogadas ali em cima, aí você tem uma ideia de quanto que vai render no final das contas, né, tipo, se você pode subir demais ou não, passou de 2, vamos tentar pegar um pouco mais aqui, porque a gente perdeu a primeira, vou chegar aqui em 3 e vou parar, não disse, saímos melhor do que a gente entrou, porque eu entrei em 32, né, e a gente acabou ganhando 9k aqui, nossa, mano, é muita coisa, segundo aqui, ó, o próprio site, ó, foi o lucro de 6k, mano, meu Deus, é muita coisa, e isso que a gente podia ter ido mais alto ainda, olha só, é, bom, quando tá tendo essas alterações muito grandes aí, eu recomendo você ver uma streak, que aí geralmente o próximo, ele vai começar a subir, entendeu? Então é assim que eu jogo o Crash, geralmente, é assim que eu penso pra fazer. Nossa, galera, 20 vezes, careca, esses 3k podiam ter virado 60, mas não tenho coragem não, porque Crash é um jogo de coragem, né, você tem que tá segurando ali pra subir e assim por diante, né, mas enfim, saímos bem hoje aqui na Blaze, lembrando, quando você for jogar, coloca o meu código, e é isso, clã. Muita gente foi demitida, tinha muita gente que tava trabalhando lá, fazendo coisas, e essa galera foi mandada embora no começo do ano, falaram até mesmo que eles não iam conseguir lançar os campeões desse ano, muita coisa acabou atrasando por causa disso, Porém, a Riot chegou com um all-in. O que que é um all-in? É um tudo ou nada. É quando você vê que, tipo, meu irmão, isso aqui é o caminho que a gente tem que tomar. E aí eles vão e levam isso adiante e falam, agora a gente vai investir tudo nisso, se der certo deu, se não der certo, não dá mais certo. A gente tem o Wild Rift como sendo um dos produtos principais da Riot, mas um dos produtos que a Riot menos se importa, pra falar a verdade. A Riot olha pro Wild Rift, inclusive eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o Wild Rift, então se você tem interesse em Wild Rift, se prepara, porque nesse final de semana eu vou comentar mais sobre o jogo. E, tipo, a Riot simplesmente pega o Wild Rift, cuida do jogo, mas parece que ela não tem aquele empenho, aquele esmero. Ela demitiu metade dos desenvolvedores do Wild Rift, pra você ter ideia, é muita gente que foi mandada embora. O Wild Rift tá recebendo menos atualização por ano. O Wild Rift tá testando menos coisa. Se antigamente a gente esperava um campeão exclusivo, hoje em dia a gente não espera mais. Só que a questão é que, ontem a Riot lançou um dev, e nesse dev a Riot revelou que o objetivo deles agora é, tipo, fazer a aposta dupla em cima de lore, historinhas do League of Legends, o universo do LoL. O Wild Rift já tava explorando isso muito bem. As cinemáticas do Wild Rift, todas elas são canon, e todas elas falam de coisas que aconteceram em Rony Terra. Então, se você reclama do League of Legends não ter mais cinemática, que é relacionada a lore, o Wild Rift ainda tava tendo essas cinemáticas, algumas tão boas quanto os contos de Rony Terra, por exemplo. Então, a Riot começou a trabalhar melhor, e isso começou a trazer coisas de dentro do jogo, de dentro da lore, né, pra dentro do jogo, e até aí tudo bem. Até então, né, o principal motor de lore do League of Legends era o Rony Terra, só que o Rony Terra foi embora, né, entrou no modo sustentação. Mas a Riot agora anunciou que o Wild Rift vai pegar esse bastão e vai continuar com isso. E a Riot já tá chegando de cara lançando um modo de jogo diferenciado. Esse modo de jogo vai ser o modo de jogo da Kalista, você vai jogar na ruína, né, antes da ruína acontecer, obviamente, a Kalista tá viva. Pra mim, isso já é uma coisa incrível, você jogar com a Kalista viva, mano, imagina, que pica. Eu já acho a Kalista bonita, eu queria que ela tivesse uma skin humana, e agora você vai poder jogar com a Kalista desse jeito lá no Wild Rift. E não só isso, vai ser um modo PVE. Olha só a Riot entregando justamente o que a gente tem reclamado, mano. A Riot vai fazer um modo PVE pro Wild Rift, aonde você vai jogar com a Kalista, e você vai basicamente tentar sobreviver. Porque o objetivo do jogo é você sobreviver às ondas de inimigos que vão vindo pra cima de você, algo parecido com Tower Defense. E aí, conforme vai ficando mais e mais difícil, você vai colocando coisas, né, tipo, por exemplo, passei da onda 5, aí eu desbloqueei tal coisa, um personagem pra ficar do meu lado, uma runa que vai dar um poder a mais nas minhas lanças e assim por diante. Pelo que eu vi aqui dos talentos que você pode colocar, você vai ter talento de dominação, defesa e controle. Eu não faço ideia o que são essas estatísticas, mas provavelmente vão melhorar basicamente a capacidade que a Kalista tem. Além disso, você também vai ter, né, o poder de utilizar ali, né, os seus itens normais do League of Legends. E como eu disse, o objetivo do jogo vai ser a sua sobrevivência, o máximo de sobrevivência possível contra os guerreiros do Reckering, eu imagino. E não só isso, vai ter também ali o historinha, cara, a Kalista vai conversar com você, a Kalista vai contar a história do League of Legends, você vai estar vivendo essa história importante, é uma das histórias mais importantes do League of Legends, é a história da ruína, mano. E você vai poder vivenciar isso de certa forma, você vai poder jogar League of Legends ali e, caraca, isso é muito foda. E sabe por que eu fiquei hypado com isso, cara? Porque assim, mano, a gente reclamou tanto que a Riot não tava mais fazendo nada de lore e que não ia ter mais nada de lore, que tipo, o bastião do LoL, da Lore do LoL ia ser o MMORPG. E aí agora a Riot anunciou que o MMORPG foi resetado e, tipo, jogou um baldão de água fria, porque provavelmente a gente não vai ver esse MMORPG sair, cara. E agora a Riot chega e fala, não, pera, calma galera, a gente vai pegar o Odd Rift e o Odd Rift vai ser o futuro da Lore, sabe? A gente vai cuidar, a gente vai fazer eventos. Ao mesmo tempo que a Riot, ela vai tentar sustentar o jogo através de eventos de Lore, ela também provavelmente vai fazer muita novidade e avança pra Lore. Então é o próprio all-in da Riot em cima disso. Então eles estão investindo tudo de que as histórias do League of Legends vão sustentar esse jogo. Cara, eu espero que dê certo. Porque, assim, sinceramente, primeiro que o Odd Rift, olha, desculpa o que eu vou falar é polêmico, mas primeiro que o Odd Rift é melhor que o LoL. Segundo que o Odd Rift, ele só não deu certo, eu acho que a Riot não conseguiu pegar e entregar o conteúdo certo também. Mas agora a Riot tem potencial de fazer isso, de chamar a atenção dessa galera que tá carente de histórias do League of Legends e também dessa galera que tá carente de Legends of Uniterra, que meio que foi de base, entendeu? Então você vai poder continuar isso. E o mais legal também vai ter a galera que gosta de PvE e vai poder jogar no Odd Rift. Eu só temo que acabe acontecendo a situação do Uniterra, que a galera prefira jogar o modo PvE do que o modo de jogo mesmo. E aí acabou que a galera simplesmente parou de jogar o competitivo e a Riot abandonou o jogo, né? E falou, inclusive, que vai focar só no modo PvE do jogo, vai começar a colocar atualizações pro caminho dos campeões. Inclusive, eu acho que já demorou pra Riot conseguir fazer, de certa forma, o caminho dos campeões dentro de um desses jogos principais dela. E lembrando, né, pra você que já deve ter pensado nisso, e aí, quando vem esse evento pro LoL? Então, Cláudio, lembrando que tudo que sai pro Odd Rift eles quebram, né, a sua exclusividade. Então tem grande chance que eles quebram a exclusividade disso também lançando o League of Legends, saca? Como um teste. Eu sempre falo isso, o Odd Rift é o lugar onde a Riot testa coisas. A Riot vai, lança uma paradinha lá e vê. Funcionou? Funcionou? Beleza, vamos lançar o próximo, entendeu? Aí a gente... Funcionou? Beleza, agora vamos lançar no LoL. Ou a galera do LoL começa a cobrar. Tipo, já tem galera cobrando, né? Já tão cobrando pra caramba. Pô, Riot, lança, por favor. Pega isso aí, lança no Odd Rift. No Odd Rift não liga o flash de PC, eu quero muito jogar com a Kalista, não sei o que. Lança uma skin da Kalista Humana e tal. Lança uma skin do Hacker Humano, pelo amor de Deus. Então, entendo que a galera quer muito isso, mas é sempre um teste, né? E se isso der errado, o que vai acontecer? Será que o Odd Rift vai entrar no modo de sustentação? Olha, o Odd Rift, eu acho que ele tá bem dividido nesse momento. O Odd Rift tá dividido entre League of Legends América e Mundo e League of Legends China. Então, tem duas equipes do LoL, né? Uma da Tense e uma da Riot. E a equipe da Riot, ela tem feito produção de conteúdo e a da Tense tem feito produção de conteúdo diferenciada. Que, inclusive, essa é a discussão que eu quero trazer pra vocês sobre a Riot, tá separando o League of Legends no mundo. E mesmo que o Odd Rift, ele flop no mundo e a Riot abandone ele, ele não vai ser abandonado pela Tense. A Tense, ela, ao contrário da Riot, não costuma abandonar uns projetos dessa maneira. Ela, tipo, acaba esquecendo alguns, mas ela sempre traz coisa nova. Ela, geralmente, tem muitas equipes. E é bem capaz que ela ainda tente, né? Fazer o Odd Rift durar ou tentar investir tempo no Odd Rift pra ele funcionar. Então, mesmo que a Riot não acredite mais no futuro do Odd Rift, a Tense vai continuar acreditando no futuro do Odd Rift. Eles vão tentar fazer mais coisas com o Odd Rift, com certeza absoluta. Se isso vai funcionar ou não, aí eu não sei dizer. Mas eu espero realmente que dê certo. Por quê? Porque eu amo as histórias do LoL. Eu amo esse universo. Eu gosto muito dele. E saber que a Riot tá trabalhando isso me deixa muito feliz com o coraçãozinho aquecido, beleza? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.